Coração de Aço Bem na hora H, diante do altar Ela me veio a ele e disse não O padre insiste em perguntar Se existe alguém pra reclamar Fale antes dessa união Tentei me segurar Mas andei pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Minha cena é meu final Eu fiquei sem saber tê-la Com o rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Minha cena é meu final Eu fiquei sem saber tê-la Como o rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Acesse www.brenocds.com Bem na hora H Diante do altar Ela me veio a ele e disse não O padre insiste em perguntar Se existe alguém pra reclamar Fale antes dessa união Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Minha cena é meu final Eu fiquei sem saber tê-la Como o rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Ele roubou a minha vida Minha cena é meu final Eu fiquei sem saber tê-la Como o rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Ele roubou a minha vida Minha cena é meu final Eu fiquei sem saber tê-la Como o rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Que a minha vida é ela Eu fiquei sem saber tê-la 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 Quem se desarma pra falar de nós Preciso gentilmente ouvir a sua voz Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficarmos sós Trocando confidencia Embaixo dos ensóis E ver você voltar de vez pra minha vida Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho de volta de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar a cor e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho de volta de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar a cor e não chorar depois Só sei que eu te amo Prenos CDs Por que não se desarma pra falar de nós Preciso gentilmente ouvir a sua voz Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficarmos sós Trocando confidencia Embaixo dos ensóis E ver você voltar de vez pra minha vida Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho de volta de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar a cor e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho de volta de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar a cor e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho de volta de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar a cor e não chorar depois Se entregar a cor e não chorar depois Só sei que eu te amo Hoje eu acordei e me vi a falta de você Saudades de você Saudades de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Coração de aço Ativa covarde Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Do teu jeito Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me vi a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me vi a falta de você Saudades de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Prenos CDs Prenos CDs Mais sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Do teu jeito Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me vi a falta de você Saudades de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Hoje eu acordei e me vi a falta de você Saudades de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Bom dia, meu bebê Traz teu gosto marcado e culpas que sou eu Foi amor criança, posso te entender Hoje eu sou um homem só pra te ensinar Eu ensinei que até as flores pere com um jeitinho E tem sempre alguém que vive seu caminho Negando o carinho só pra machucar Que eu estou só nessa praia deserta Tudo me desperta, já é madrugada E a água que cobre meu corpo é você Essa saudade marca o meu rosto E o vento me bate, eu senha meus cabelos Logo eu me vejo dono de você Que me mata, me fere, me acaba minha casa São seus olhos misturando seu verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata, me fere, me acaba minha casa São seus olhos misturando seu verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Atira! Atira! Coras frugias Vem! Que eu estou só nessa praia deserta Tudo me desperta, já é madrugada E a água que cobre meu corpo é você Ah, essa saudade que marca o meu rosto O vento me bate, eu senha meus cabelos Logo eu me vejo dono de você Que me mata, me fere, me acaba minha casa São seus olhos misturando seu verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata, me fere, me acaba minha casa São seus olhos misturando seu verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Coração de aço Atira, covarde Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Que eu vi as minhas queixas Nunca me dizer não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidenciando seu coração E eu tenho alguns segredos Tive o seu coração Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei De alguma forma pra sempre guardei De alguma forma pra sempre guardei Coração de aço Atira, covarde Breno CDs E agora feito um filme O passado assisto Quando bati a saudade Quase não resisto Mas estando longe Muitas vezes Cala minha dor Mesmo sem domingo De alguma forma pra sempre guardei De alguma forma pra sempre guardei Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei De alguma forma pra sempre guardei Mandei e-mails Mandei e-mails, liguei, saudade não encontrei Na tua casa Na tua casa deixei Tô carente de você Tô carente de você Tô carente de você Eu vou me chamar De amorzinho Não encontrei Tô carente de você Tô carente de você Tô carente de você Tô carente de você Adoro quanto me chamar de amorzinho, você é o meu neném, meu moranguinho A melhor parte da canção, você é o meu refrão Deixa pra lá, vem me amar, meu amorzinho eu vou lutar, vou implorar Do teu carinho eu vou comer na tua mão Adoro quanto me chamar de amorzinho, você é o meu neném, meu moranguinho A melhor parte da canção, você é o meu refrão Você é o meu refrão Coração de aço, atira a covarde Brigas, intrigas, segredos de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim e a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia que um dia só ia fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia que fala, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais viver assim Isso tá fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Toda hora alguém vem me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai chorar Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai chorar Coração de aço Atira a covarde Brigas, intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só ia fazer mal Para o meu coração Você vive sumindo Mentindo Saindo E eu fingindo Que não sei de nada Todo dia Quer farra Bebida Balada Eu me cansei Da sua vida Errada Não aguento mais viver assim Isso tá fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Toda hora que eu vim me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai chorar Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi E vai chorar E vai chorar Coração de aço Atira covarde Prenos CDs Brigas, intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha Certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só ia fazer mal Para o meu coração Você vive Sumindo Mentindo Saindo Que eu fingindo Que não sei de nada Todo dia Todo dia Quer farra Bebida Balada Eu me cansei Da sua vida Errada Não aguento mais viver assim Isso tá fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Toda hora que eu vim me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo Errar sim Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai chorar Coração de aço Atira, covarde Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você O seu namorado Tá me ameaçando Diz que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de rumo Se proibido Larga esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregaram de uma vez Pra essa paixão Pra ser feliz meu bem Não tem uma saída Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela com você O seu namorado Tá me ameaçando Diz que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de rumo Se proibido Larga esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregaram de uma vez Se entregaram de uma vez Fez essa paixão Pra ser feliz meu bem Não tem uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregaram de uma vez Fez essa paixão Pra ser feliz meu bem Não tem uma saída Prenos CDs Coração de aço Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão O sorriso muda tudo O sorriso muda o mundo E faz feliz meu coração Eu já quebrei a cara Procurando por aí Abraço igual o seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram Me causaram tanto mal Você é diferente Você é especial As bocas que beijeram Geladas sem sabor Os copos que abracei Brincaram de fazer amor As camas que deitei É só uma outra eleição Meu mundo sem o seu É feito a terra sem o sol Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso O perdão O sorriso muda tudo O sorriso muda o mundo E faz feliz meu coração Eu já quebrei a cara Procurando por aí Abraço igual o seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram Me causaram tanto mal Você é diferente Você é especial As bocas que beijeram Geladas sem sabor Os copos que abracei Brincaram de fazer amor As camas que deitei Eu sou uma outra eleição Meu mundo sem o seu É feito a terra sem o sol É paixão Coração de aço Nem bala travessa Atira covarde Coração de aço Atira covarde Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse que gostasse só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher E te amar a poder te esquecer Se é que o meu coração pediria Duas vezes você Se pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Quem te amar ou depois te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Prenos CDs Eu só sei te lembrar Quero te dizer Que cansei de esperar Que no sonho não há mais lugar Nem espaço nessa soledade Quero te dizer Quero te dizer Que te amei Que te amei sem pensar Que o amor não poderia estar A vontade no seu coração Tive medo Tive medo E vontade de gritar É o preço Que eu pago Por te amar Por te amar Talvez não mereça Talvez não mereça Que eu te ame assim Se você não sabe O que é viver pra mim Coisas que o silêncio Não pode dizer De olhos vedados Não posso te ver Nenhuma palavra Que me faz sentir Tô no último desejo Pra te possuir Tento adivinhar O que te faz feliz Estou por um triz Coração de aço Falando de amor Tive medo E vontade De gritar É o preço Que eu pago Por te amar Por te amar Talvez não mereça Que eu te ame assim Se você não sabe O que é viver pra mim Coisas que o silêncio Não pode dizer De olhos vedados Não posso te ver Nenhuma palavra Que me faz sentir Tô no último desejo Pra te possuir Tento adivinhar O que te faz feliz Estou por um triz Prenos CDs O que te faz feliz O que te faz feliz É o que te faz feliz É o que te faz feliz Já troquei a porta de saída A chave está embaixo do tapete Não ligue pra me convencer da volta Você já não me convence mais As noites que chorei a sua falta Joguei pela janela e esqueci Amores que já me fizeram falta Eu não dividi Hoje meu amor já é passado E meu coração está mudado E eu não vou mais chorar Mas não, não vou Você já foi, você passou E agora que aprendi a olhar pra mim Saudade me ensinou a ser assim Não volta todo o tempo que perdi Com você Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Minha viola de ouro Hoje meu amor já é passado Meu coração está mudado E eu não vou mais chorar Mas não, não vou Você já foi, você passou E agora que aprendi a olhar pra mim Saudade me ensinou a ser assim Não volta todo o tempo que perdi Não volta todo o tempo que perdi Te conheço muito bem Te conheço 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 Me ama Não dormino mais Meu coração Me ama Já não sou mais o dono de mim Perto de você Tenho sensação Estou preso e não quero fugir Não posso conter a minha paixão Quando sinto você me tocar Não sei controlar minhas emoções Eu adoro o seu jeito de amar Gosto demais De tudo que você faz De tudo eu sou seu fã Eu gosto do teu jeito de sentir prazer Gosto demais Do modo que me seduz Do jeito que me possui Por isso que eu não posso viver sem você Não domino mais o meu coração Já não sou mais o dono de mim Perto de você tenho a sensação Que estou preso e não quero fugir Não posso conter a minha paixão Quando sinto você me tocar Não sei controlar minhas emoções Eu adoro o seu jeito de amar Gosto demais Gosto demais De tudo que você faz Tudo eu sou seu fã Eu gosto do teu jeito de sentir prazer Gosto demais Do modo que me seduz Do jeito que me possui Por isso que eu não posso viver sem você Gosto demais Do modo que me seduz Do jeito que me possui Por isso que eu não posso viver sem você Do jeito que eu não posso viver sem você Do jeito que eu não posso viver sem você Do jeito que eu não posso viver sem você Era lindo o nosso amor A história de nós dois já teve sua voz E o que vou fazer Sabe que o fogo apagou Eu vi as cinzas que o vento carregou Não sei mais as leis do coração Se seu corpo ainda queima em minhas mãos Mas eu vejo o seu olhar Tem outra dimensão Vendo forte que a vida soprou Derrubou o ninho de amor Hoje eu sou Um cigano que foge da dor Um oceano sem navegador Hoje eu sou Um fulano que a sorte marcou Condenado a ser um sonhador Hoje eu sou Hoje eu sou Gostar de um outro alguém Não sei mais as leis do coração Se seu corpo ainda queima em minhas mãos Mas eu vejo o seu coração Mas eu vejo o seu olhar De ninguém Um cigano que foge da dor Um oceano sem navegador Hoje eu sou Hoje eu sou De ninguém Acesse www.brenocds.com Breno Cedis Breno Cedis O teu jeito Já cansei Já cansei de inventar você Pro coração Pro meu coração Eu não te amo Ainda não sei Te amo E nada mais Os teus olhos O teu jeito O teu jeito A sua voz Falar baixinho Em meu ouvido São os teus dedos O teu toque O teu suspiro Que não sai do pensamento Eu sei que não resisto Eu já conheço Suas manhas E mania Já não vale O seu despaço Se a gente fica em sintonia Já cansei De inventar você Pro coração Pro meu coração Vem Eu não te amo Como ontem Amo mil vezes mais Me conte os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar Qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo E nada mais Eu não te amo Como ontem Amo mil vezes mais Me conte os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo E nada mais Eu não te amo Como ontem Eu amo mil vezes mais Me conte os teus segredos Mostra os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo E nada mais Nada mais Nada mais Te amo E nada mais Eu nem lembrava dos teus lindos troços E desses beijos E desses beijos tão longe dos meus Eu nem lembrava mais dos teus abraços Foi esse o preço do nosso adeus Mas de repente tão perto de mim Aquele antigo jeito de me olhar Eu que achava que existia fim Vi nos teus olhos tudo recomeçar Tempo que cura tanta coisa e não quer me curar Os anos vão passando sem você voltar Tempo que cura o sentimento, a dor não chega ao fim Por fora nego, mas por dentro judia de mim Tempo que cura tanta coisa e não quer me curar Os anos vão passando sem você voltar Tempo que cura o sentimento, a dor não chega ao fim Por fora nego, mas por dentro judia de mim Tento mostrar o meu desinteresse Mas já não posso mais me enganar Nem mesmo Deus ouviu as minhas preces Daí me entrego, não posso evitar Mais uma noite dessa longa história Eu sempre achando que chegou ao fim Mas quando penso que acabou pra sempre Alguma coisa traz você pra mim Tempo que cura tanta coisa e não quer me curar Os anos vão passando sem você voltar Tempo que cura o sentimento, a dor não chega ao fim Por fora nego, mas por dentro judia de mim Tempo que cura tanta coisa e não quer me curar Os anos vão passando sem você voltar Tempo que cura o sentimento, a dor não chega ao fim Por fora nego, mas por dentro judia de mim A dor não chega ao fim E aí Quando me sinto só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos vou pra outro mundo, outra constelação Não dá pra explicar ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque onde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo que eu preciso Quando me sinto só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos vou pra outro mundo, outra constelação Não dá pra explicar ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque onde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo, tudo que eu preciso A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque onde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo que eu preciso Te vivo Acesse www.brenocds.com Coração de aço Atira, cavalo! Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui com esse nome Você se enganou Descou errado o telefone Já te falei Não me procure mais Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Tentando Tentando Então eu vou falar Quantas vezes te liguei Pedindo pra voltar E você nem se importava Com o meu coração Coração Dessa vez Você não sabe a metade Do que eu passei E o que fez comigo Eu não desejo pra ninguém E só agora eu consegui Me levantar Me levantar do chão Vá viver a sua vida Vá seguir o seu caminho Vá passar o que eu passei Quando estava sozinho Vá viver a sua vida Entender o que é o amor Vai sofrer o que sofri Vá chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Coração de aço Atira, covarde Coração de aço Coração de aço Prenos CDs Quer saber Se você quer me ouvir Então eu vou falar Quantas vezes te liguei Pedindo pra voltar E você nem se importava Com o meu coração Coração Quer saber Você não sabe a metade Do que eu passei O que fez pra mim Eu não desejo a ninguém E só agora eu consegui Me levantar do chão Vá viver a sua vida Vá seguir o seu caminho Vá passar o que eu passei Quando estava sozinho Vá viver a sua vida Entender o que é o amor Vá sofrer o que sofri Vá chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Eu não desejo a minha vida Eu não desejo a minha vida Eu não desejo a minha vida Por mais que você diga que ninguém É de ninguém Tenho convicção que sou teu O meu corpo dá sinal de alerta Dia e noite me desperta Me dizendo que do seu amor não esqueceu Por mais que você diga que sou apenas Um caso passado Lembranças vão te incomodar O verdadeiro amor não se apaga Vira a página, mas não rasga O tempo passa, mas um dia tudo volta ao seu lugar Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher os planos pra te receber Vou estar pronto pra você Vou preparar o jantar, vou abrir o vinho Vou te encher de beijos, te fazer carinho Vou arrumar o quarto, meia luz a cesto Vou te dar amor de sobremesa Por mais que você diga que ninguém É de ninguém Tenho convicção que sou teu O meu corpo dá sinal de alerta Dia e noite me desperta Me dizendo que do seu amor não esqueceu Por mais que você diga que sou apenas Um caso passado Lembranças vão te incomodar O verdadeiro amor não se apaga Vira a página, mas não rasga O tempo passa, mas um dia tudo volta ao seu lugar Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te receber Vou estar pronto pra você Vou preparar o jantar, vou abrir o vinho Vou te encher de beijos, te fazer carinho Vou arrumar o quarto, meia luz a cesto Vou te dar amor de sobremesa Vou te dar amor de sobremesa Prenos CDs Vou te dar amor de sobremesa Vou te dar amor de sobremesa Vou te dar amor de sobremesa Ouça É difícil, mas eu vou falar do meu amor Vou te dar amor Das noites que passei Claro e não Dormir Trancado em outro quarto Sem você tentando resistir Ouça 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 É mais fácil admitir pro telefone que o cara a cara É Quando o medo fere a pele Mas pelo amor de sobremesa Mas pelo amor de Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços me carregam E sem você eu me acorrendo No meu próprio medo A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha Meu coração se ajoelha Meu coração se ajoelha Meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar E me aceita de volta Atira, covai! Uh! 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 Eu sei Que alguém As suas unhas Seus desejos Os seus sonhos Suas lágrimas Mas pelo amor de Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços me carregam E sem você eu me acorrendo No meu próprio medo A tua boca me aconselha Meu coração se ajoelha Meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar E me aceita de volta Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços Os seus abraços me carregam Os seus abraços me carregam E sem você eu me acorrendo No meu próprio medo A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha Meu coração se ajoelha Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz E de ser feliz também Depois De voar a madrugada Esperando Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Eu preciso escutar Quero que você seja melhor E de ser melhor E de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois Te aceitarmos Te aceitarmos Os fatos Vou trocar Seus retratos Pelos de outro alguém Meu bem Prenos CDs Vamos ter liberdade Para amar Para amar a vontade Sem trair A ninguém Quero que você Seja feliz E de ser feliz E de ser feliz Tendo tanto tempo Que eu perdi você Mas confesso Tá difícil Tá difícil de te esquecer Sofre coração Sofre coração Olha Minha vida Já não faz sentido Sem você Tô sofrendo Tô sofrendo Tá doendo Só você não ver Minha solidão Volta Tá na cara que você Também não me esqueceu Admita Admita que o seu amor Também sou eu Vem Minha paixão Nossa história de amor Não vai morrer assim Eu sofrendo por você Você também por mim O que tá faltando Pra gente recomeçar Nada 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 nesse mundo Vai poder nos separar Sem você Sua noite Aqui não tem luar Eu preciso E dependo Tanto de você Como o sol E a madrugada Olha Tá fazendo Algo tempo Que eu perdi Você Mas confesso Tá difícil De te esquecer Sofre coração Olha Minha vida Minha vida Já não faz sentido Sem você Tô sofrendo Tá doendo Só você não ver Minha solidão Tô sofrendo Tá doendo Só você não ver Minha solidão Tô sofrendo Pra gente Recomeçar Nada 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 nesse mundo Vai poder nos separar Sem você Só tem noite Aqui não tem luar Eu preciso E dependo Tanto de você Como o sol E a madrugada Prenos CDs Atira, palma! Como o sol E a madrugada Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Que ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz Cantar Assim No meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz Você quer cantar O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim Mamãe da fé